Eu vou parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente Duma flor, por favor, chubarulim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chubarulim Não molhe mais o meu amor assim Duma flor, chubarulim Chubarulim Duma flor, chubarulim Tchau, tchau. Tchau, tchau.